Agora continuando aqui com o nosso pulseira de prata, atenção hein? Em Paranaíba, uma mulher foi presa por levar a filha em um motel e oferecer pra menina bebida alcoólica, Jean? Que história é essa? De menor. Olá, muito boa noite a você que acompanha o pulseira de prata. Boa noite, Rudine. Olha só, uma mulher que não teve a idade revelada foi presa na última sexta-feira junto com um homem de 30 anos após levar a filha e uma outra menina, ambas de 14 anos, ao motel da cidade e ainda oferecer bebida alcoólica às adolescentes. De acordo com a polícia, na noite da última sexta-feira, dia 20, a mulher foi com a sua filha, um homem e outra adolescente até o motel da cidade onde teriam ingerido bebida alcoólica, sendo os maiores de idade elevados presos por fornecer bebida alcoólica a adolescentes de 14 anos. A mulher ligou para a polícia militar denunciando que estaria acontecendo um estupro de vulnerável no motel localizado nas margens da BR-158. Os policiais rapidamente foram até o local encontrar um carro de frente ao motel e nele estavam um homem de 30 anos e um adolescente de 14 anos. Ao ser questionado sobre o fato, o indivíduo disse que outra adolescente de 14 anos se encontrava dentro do motel. Uma das jovens disse aos policiais que a denunciante seria a sua mãe e teria a levado com a outra adolescente e o homem para conhecer o motel, mas que nada mais havia acontecido e que sua mãe, há pouco tempo, teria sido levada embora pelo homem, o autor ali de 30 anos. Os policiais conduziram todos então para a delegacia para maiores esclarecimentos dos fatos. E a denunciante acabou confessando a aversão de sua filha e acrescentou que só teriam ido ao local para ingerir bebidas alcoólicas. Testes de alcoolomia foram realizados em todos e acusou que ambos haviam ingerido álcool, bem como foi também encontrada uma garrafa de uísque pela metade dentro do veículo do homem de 30 anos. O conselho telar foi acionado para acompanhar o caso e os policiais deram então voz de prisão para o homem e a mulher por terem fornecido bebidas alcoólicas para as menores. Agora vão ter que se explicar a justiça. Pelo amor de Deus, né? Que mãe é essa? Pelo amor de Deus, né? Tem que cuidar, tem que zelar, tem que educar, tem que afastar dos maus caminhos, não levar para o caminho errado, né? Pelo amor de Deus, que o conselho tutelar entre em campo aí para cuidar dessa criança, essa jovem, essa adolescente, antes que se perca mesmo no caminho, né? Porque a mãe, pelo jeito, não está se preocupando muito em educar, né? Está achando que a filha é amiga, né? Está achando que a filha é a best friend dela, que as duas vão para a gandaia junto, vão curtir, zoar, né? Pelo amor de Deus, tem que ser mais mãe, menos amiga, né? A gente tem que ser amigo dos nossos filhos, mas quando tem que ter pulso para educar, tem que ter pulso. Porque tem muita gente que confunde, né? O fato de ser amigo não quer dizer que você tem que também levar para todos os caminhos, né? Fazer tudo o que você faz com amigos, fazer com os filhos. Pelo amor de Deus, vamos saber dividir as coisas aí, né, minha senhora?